Esse é o Acápsio e nós vamos falar da pesquisa que mostrou que a rejeição a Lula é maior do que a rejeição a Bolsonaro no mesmo período de governo e é o dobro do que ele tinha nos mandatos anteriores. O que está acontecendo? O Lula perdeu o encanto? Ou será que ele nunca teve esse encanto no final das contas? O pessoal está percebendo o que está acontecendo. E isso fica mais impressionante quando você lembra que Bolsonaro, nessa altura do governo Bolsonaro, ele já tinha sido acusado de matar a Marielle, de estar matando os brasileiros por liberar armas e não sei o que lá, já estava a imprensa inteira atacando o Bolsonaro 24 horas por dia e, no entanto, a rejeição a Bolsonaro era menor do que a rejeição a Lula. Agora que você tem a imprensa tradicional socialista lambendo as bolas do Lula dia e noite sem cessar, meu amigo. É impressionante. A Jan já está com inveja das jornalistas da Globo News. É impressionante como esse pessoal chupa a piroca do Lula. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, saiu uma pesquisa agora que em nove meses o Lula tem uma rejeição de 35%. Ou seja, ele já está empatado entre ótimo ou bom, que é 36%, e ruim ou péssimo, 35%. E o restante, os 30% restantes, é o que está no meio termo ali, não sabe o que fazer. Isso é realmente o dobro do que ele teve no primeiro e no segundo mandato do Lula. Eu lembro para vocês que o primeiro mandato do Lula foi marcado por ele manter a política do Fernando Henrique Cardoso. O Lula teve o bom senso de manter a política do Fernando Henrique Cardoso, de não fazer nenhuma grande alteração, justamente por quê? Porque ele tinha aquele projeto, ele acreditava que nunca mais ia sair do poder. O Lula sempre quis e sempre vai querer implantar o comunismo no Brasil. Isso é um fato, o que ele quer é isso. O sonho dessa comunistada de cabelo branco que tem no Brasil aí é justamente implantar o comunismo. É isso que eles querem. O padrão da vida deles é o Fidel Castro, a Revolução Cubana. Mas o Lula foi esperto. Ele sabia que naquele momento que ele entrou lá em 2002, ele não tinha o STF na mão. Então se ele fizesse coisas muito radicais ali, o que ia acontecer? Ia tomar no cu. Não fez nada, ficou quietinho. Se preocupou em manter a política do Fernando Henrique Cardoso, manteve a economia circulando. E à medida que foi passando o tempo, ele foi substituindo os ministros do STF, coisa e tal. E ele foi com calma. Mas foi com calma justamente por quê? Porque ele imaginava que não saía mais do poder. O PT, ganhando dinheiro do governo, distribuindo dinheiro nos cabos eleitorais para fazer a eleição, como eles dizem, para dar dinheiro para o pessoal votar no Lula lá nas pontas, ele achava que nunca mais ia sair do poder. E de fato, se não fosse o impeachment da Dilma, eu duvido muito, se não fosse a Lava Jato, o impeachment da Dilma, é muito provável que fosse dois mandatos de Dilma, depois mais dois mandatos de Lula, e depois mais dois mandatos de sei lá quem, e no final das contas ia ficar o governo para sempre. E a partir daí não ia precisar mais de mandato, porque já ia estar o comunismo mesmo, já ia estar a situação venezuela de pobreza completa aqui no Brasil. Não precisa mais de nada. A gente está chegando perto disso daí, infelizmente. Enfim, nos primeiros mandatos do Lula, justamente porque ele foi cauteloso, ele foi devagar, ele acabou tendo uma avaliação muito positiva. Ele tinha, nessa altura do mandato dele, 18% de rejeição, metade do que ele tem de rejeição hoje. E muita gente está falando aqui, Ah, não, mas o Bolsonaro tinha rejeição de 34% nos primeiros nove meses. Então, primeiro, é um valor menor que o do Lula. O Lula tem 36%. É verdade. Não chega a ser a tragédia que foi os 69% que eram contra a Dilma. É o que eu falo para vocês. Imagina, a Dilma foi eleita em 2014, em nove meses ela tinha 69% de rejeição. É um absurdo completo. Como que essa mulher foi eleita em 2014? O pessoal fica falando de 2018, 2022. No meu ponto de vista, não teve eleição mais estranha no Brasil que a de 2014. O que aconteceu ali? De novo, eu não acho, urna eletrônica eu não acho que seja o problema. Agora, comprar voto, fazer esquema de correia, de voto de correia. Cara, tem um monte de esquema que o pessoal faz por aí nesses cantões do Nordeste, do interior do país, que eles conseguem fazer isso daí, que realmente é uma coisa assustadora. Agora, o grau de comprometimento das eleições de 2014, na minha visão, foi muito maior. Mas, enfim, também o próprio Fernando Henrique Cardoso, também no segundo mandato dele já tinha 51% de rejeição. Então, o que chama a atenção aqui é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula tem mais ou menos a mesma rejeição, sendo que Bolsonaro era criticado de noite na televisão, mas o tempo todo, o tempo todo, Lula, ao contrário, já deu aí comercial de 4 milhões pra Rede Globo, distribuiu dinheiro. Eu já falei pra vocês que eu achei que isso foi um erro do Bolsonaro, tá? Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter dado dinheiro pra Globo mesmo, dar dinheiro pra esse pessoal, pelo menos, assim, calava esse povo um pouquinho, né? Diminuía um pouco o grau dos ataques. Então, sei lá, ah, é horrível ficar comprando a imprensa? É horrível. Mas a verdade é a seguinte, ainda tem uma parte da população brasileira, ainda tem uma fração da população brasileira que se informa pela mídia tradicional socialista. Essa fração tá caindo, tá? A cada ano que passa, mais gente acessa a internet, mais gente pega informação em rede social, mais gente procura saber das coisas por vias mais abertas, né? Porque a grande coisa da internet não é isso. Não é que tenha eu aqui na internet falando a favor do Bolsonaro e contra o Lula que faça a diferença. Não é isso. Tem milhares de pessoas, milhares de canais de youtuber que você vai encontrar por aí. Um fala a favor de Bolsonaro, outro fala a favor do Lula, outro fala a favor de não sei o que lá. E tem o pessoal do PCO. Cara, tem todos os pontos de vista possíveis na internet. E a beleza da coisa é que daí você consegue ouvir vários pontos de vista e chegar no seu posicionamento. É isso que a esquerda não suporta. Porque eles sempre fizeram a coisa de forma a eles controlarem as redações de jornais, controlarem as escolas, imporem essa visão deles esquerdista de todos os caminhos. Então as pessoas não tinham alternativa. Tinha um jornal ou outro, uma pessoa ou outra que falava uma coisa contra a esquerda, mas era exceção da exceção da exceção. Ninguém tinha opinião contrária. Era só o que se falava na mídia tradicional socialista. Por que a esquerda perdeu tanta força? Justamente porque agora tem um monte de gente falando um monte de opiniões as mais diferentes possíveis, não necessariamente favoráveis a Bolsonaro, não necessariamente favoráveis ao libertarianismo, não necessariamente favoráveis a nada. Um monte de gente falando um monte de coisa. O que acaba acontecendo? No final, você encontra a sua opinião própria. Você decide o que você acha certo e o que você acha errado. Isso não existia antes, porque só tinha uma opinião. É por isso que a esquerda está tão na merda. E eles não vão conseguir retomar isso em nenhum momento, porque eles estão doidos para censurar a internet, doidos para calar todo mundo, mas eles não perceberam ainda que eles não conseguem fazer isso. Nem a China, que implementou o grande firewall e coisa e tal, nem eles conseguem isso. Não vão conseguir aqui no Brasil também. A cada ano que se passa, mais gente começa a acessar a internet, a ver notícias na internet, a ver filmes na internet. É muito melhor ver filmes na internet, é muito melhor ver notícias na internet. É um caminho sem volta. Depois que você vai para lá, você não volta para a mídia tradicional. Ainda tem uma força grande, porém, a mídia tradicional. Ainda tem muita gente que ou é pobre demais para ter um plano de dados, para acessar a internet no celular e coisa e tal, ou então são pessoas mais velhas, mais pobres, que não têm a capacidade, a destreza tecnológica de entrar no celular ali, de buscar as coisas. Então ainda tem uma turma que está ainda na mão da esquerda, da mídia tradicional. Tem um pessoal jovem também que ainda é meio burrinho, ainda está aprendendo a vida, ainda está aprendendo como ser um ser humano e muitas vezes acaba caindo no papo de professor de colégio, que é todo mundo esquerdista. Todo mundo não, mas 90% esquerdista. Enfim, ainda tem uma turma com isso daí. Se bastava para o governo Bolsonaro dar dinheiro para a Globo, comprar comercial de 4 milhões da Petrobras, comercial totalmente inútil, se bastava isso, devia ter comprado. Dar dinheiro para a Globo, porra, vai fazer o quê? É melhor deixar os caras quietos lá, que pelo menos eles não atrapalham tanto. Enfim, não foi isso que aconteceu. Eu gosto de Bolsonaro por ter peitado esse pessoal, por outro lado eu fico me perguntando se não teria sido melhor um caminho do meio, uma coisa menos afrontosa com o establishment político, justamente para você ter uma força maior. No final das contas, o embate foi quase pau a pau, porque Bolsonaro perdeu a eleição, mas perdeu ali no 0,9%. Enfim, e agora o que a gente está vendo é isso. É impressionante como a rejeição do Lula é alta, mesmo com a imprensa toda a favor do Lula. Mais do que a favor do Lula. Não é só a questão de ser a favor do Lula. É a imprensa, caralho, mamando o Lula abertamente na televisão. Você bota na Globo News, chega a dar asco, chega a dar nojo de ver aqueles apresentadores da Globo News falando aquilo ali. Realmente impressionante isso. Enfim, onde é que vai acabar isso? Até quando vai essa força da mídia tradicional socialista? Eu não acho que vá muito longe. Pode ser que a esquerda ainda ganhe em 2026? Pode ser, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Mas se você olhar a tendência geral da coisa, a esquerda está cada vez mais perdendo força. Eu não sei por quanto tempo eles conseguem se manter. Agora, é triste ver que Lula, embora tenha uma rejeição alta, ainda está longe da rejeição Dilma. Então, é o que eu falo. Brigar pelo impeachment do Lula, eu não sei se a gente teria condições nesse momento ainda. É uma coisa triste. Ainda tem que haver uma piora econômica séria, porque foi o que aconteceu com a Dilma, para realmente animar o povo. Só nessa situação que o pessoal começa a perceber realmente a questão do impeachment. Vamos esperar. Não vai ser muito longe disso, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.